Que a verdade seja dita, agora que tudo foi esclarecido, né? Galera, não sei se vocês se lembram, mas eu acho que muita gente aqui assistiu o vídeo de ontem. Ontem, por volta das seis, sete horas, eu acho que era quase sete horas da noite, nós postamos um vídeo aqui, né, trazendo uma notícia que virou um furdúncio no mundo inteiro. Pra quem não tá ligado, basicamente nós tivemos um site alegando que um desenvolvedor anônimo lá no evento do China Joy, que rolou esses tempos atrás lá na China, comentou que ninguém precisava do Xbox e por isso eles não estavam atrás de poder produzir o jogo nessa plataforma, né? Isso virou notícia no mundo todo e quando nós começamos a ler as matérias da gringa, todas elas faziam referência a um site brasileiro. Esse site brasileiro acabou servindo como fonte pra que toda a galera no mundo falasse sobre o que tava rolando. Inclusive, né, no vídeo de ontem, nós usamos esse próprio site, o Gameplay Cassi, né? Falando e lemos aqui, vocês viram que realmente tava dizendo que ninguém precisa dessa plataforma, pipipi, popopó e beleza. Acontece, galera, que ainda quase quando a gente tava finalizando o vídeo de ontem, vocês viram que eu fiz um corte abrupto, né? E mostrei, a empresa veio a público, né? A S-Game veio a público respondendo o site, refutando esse site brasileiro, dizendo que não, que eles não corroboram com essa informação, eles não estão, como é que fala, mano, afastando o público do Xbox, que na verdade eles estão atrás sim de tudo, de toda a plataforma possível pra poder desenvolver o game e beleza. Isso foi o que rolou ontem. Depois, agora a atualização, né? O site, o Gameplay Cassi, eu vou tá mostrando pra vocês aqui, mas basicamente eles vieram a público também explicando que tudo não passou de um erro de tradução do cara que postou, que fez a postagem no site. Eles fizeram um vídeo, né, falando e se desculpando e tal, o que eu achei legal porque, pô, mano, todo mundo erra. E se errou, eles vieram a público agora, fizeram um vídeo e postaram também lá no site deles várias erratas, né, colocando ali e a gente vai ler junto. Mas, em resumo, pra quem ontem viu o vídeo e ficou puta merda, eu não acredito e tal, galera, tudo isso foi um erro segundo o site Gameplay Cassi. Tudo, segundo eles, foi um erro de tradução. E que, na verdade, não foi isso que o site do qual eles usaram como fonte disse, mas foi outra coisa, que daí na hora da tradução erraram, enfim. Galera, eu não tô aqui pra julgar ninguém. Cada um tira suas próprias conclusões, tá? Mas qual o meu papel? Meu papel é, como eu fiz o vídeo ontem, trazendo a informação, e mesmo no final tendo mostrado a verdade, eu sei que muita gente não viu o vídeo inteiro, eu acho que vale a pena, sim, fazer um novo vídeo explicando desde o início o que rolou e o que é verdade, o que é mentira. Assim todo mundo fica com a verdade na mesa, né? Eu acho que é justo. E um detalhe, pessoal, muitas pessoas comentaram coisas do tipo Pô, Calil, já que no final do vídeo, né, saiu a notícia e tal, você devia ter colocado isso ali logo no início do vídeo e tal. Galera, a maioria dos vídeos aqui do canal, eles não são editados, tá? Do jeito que eu tô fazendo esse vídeo aqui agora, eu fiz o de ontem, eu coloco pra gravar e saio falando, porque eu quero que seja natural, entendeu? Não que eu não faça vídeo roteirizado, eu faço sim, tá? Vídeo de análise e tal, preview e tal, mas vídeo de notícia e tal, eu gosto de ligar e sair falando, porque sai a minha opinião genuína, sem planejar nada, entendeu? O que sai, saiu. Então, por isso que teve aquele corte abrupto ontem, mas quem viu o vídeo inteiro já sabe o resultado lá no final. Mas, enfim, como eu falei, como nem todo mundo viu, vale a pena outro vídeo. Então, ó, esse aqui foi o nosso vídeo de ontem, aí olha como é que tava lá no site deles, ó. Ninguém precisa dessa plataforma. E a gente leu, né, tudo que eles estavam falando aqui e tal, beleza. Notem que não tem nenhuma errata, nenhum nada. Mas depois, hoje, né, se você entrar no site, eles mudaram, eles corrigiram. Tá aqui, ó, atualização. Então, Black Myth e o Kong e Phantom Blade Zero não são exclusivos de Playstation, mas as versões não são prioridade, supostamente, disse o desenvolvedor. Tipo, mudou, né, já aquilo que tava sendo falado. E se nós... Ah, cadê, cadê, cadê? Ó, aqui tá a matéria original, ela tava desse jeito, ó. Ninguém precisa dessa plataforma. Mas agora, pedimos desculpas aos nossos leitores sobre esse erro. Nossa intenção nunca foi causar confusão ou denegrir a imagem do estúdio citado. Fizemos uma tradução errada vinda do site www.aroged.com, no qual o termo usado pelo desenvolvedor anônimo foi Xbox is a platform that does not find the man. Em português, nossa, ó, você viu? Que inglês. Ó, Xbox é uma plataforma que não encontra demanda. Então, a frase original é Xbox é uma plataforma que não encontra demanda lá na Ásia, né? Não o que foi dito originalmente. Ninguém precisa dessa plataforma. Então, eles estão vindo aqui, pediram desculpas, foi um erro. Em momento algum, o desenvolvedor anônimo citou o termo Ninguém precisa dessa plataforma. Segue abaixo uma mensagem da Game Science. Aí na Game... Ah, na... Isso aqui é a mensagem que nós postamos ontem, né? Que o pessoal da Game Science, não, perdão, da S Games, que é quem tá fazendo o Phantom Blade Zero. Eles vieram ontem a público, né? Explicar. E nós postamos isso ontem também, mas... Pelo que eu vi, muita gente não viu até o final. Na S Games, acreditamos em tornar nosso jogo acessível a todos e não descartamos nenhuma plataforma para a Phantom Blade Zero. Nossa equipe de desenvolvimento é composta por jogadores apaixonados que jogam em uma variedade de plataformas, todas as quais apoiamos. A S Games tá trabalhando arduamente tanto na frente de desenvolvimento quanto na publicação para garantir que o maior número possível de jogadores possa desfrutar do nosso jogo no lançamento. Então tá desmistificado o caso, galera. Ah, e caso vocês queiram ver também, né? Eu não sabia, fiquei sabendo depois sobre os comentários de vocês. Eles têm um canal também, tá? E aqui, ó, tá vendo aqui, ó, Gameplay e Cassie? O rapaz veio a público, comentou, explicou, assumiu a culpa. Não, erramos mesmo, desculpem. E é isso, tá, galera? Tá desmistificado. Agora a gente sabe a verdade, mas tudo ontem estava dizendo o contrário. E por isso, nós, como todos os outros canais e sites que abordaram, né? Se basearam nisso aí. Mas, seguinte, qual é a lição que fica aqui, né? Cuidado com o Google Tradutor. Revise sempre uma postagem de site ou blog antes dela ir ao ar. Porque da maneira que foi ao ar aqui, nossa, mano, causou um furdúncio gigante. E todo mundo acreditava que, por mais que fosse duvidosa, inclusive no vídeo de ontem eu comentei e falei, mano, por várias vezes ainda, eu falei, mano, tá muito estranho isso aqui. Tá muito estranho. Um cara anônimo, entendeu? E um cara de desenvolvimento falar um negócio desse. Tá muito estranho, tal. Mas, até então, era o que estava no site e todo mundo caiu, né? Desculpa ficar aqui, né, logrando vocês, falando sobre esse assunto. Mas, é como eu falei, eu acho que é justo, né? Se ontem nós trouxemos uma informação e essa informação hoje mudou, no mínimo, é justo vir aqui e mostrar a conclusão de tudo isso. Tá bom? Obrigado por tudo. Beijo no coração. É nóis. Até a próxima, pessoal. Valeu! Até mais! Tchau! 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 Tchau!